Isso mudou a minha vida. Limpo o vidro sem esforço. É só colocar bom bril no rolinho. Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica. Como vocês estão nesse domingo aí, friozinho aí na cidade que vocês estão? Aqui tá o frio que tá congelando até as folhas. Até a roupa você deixa lá no varal congela. Mas, mesmo assim, bora lá. Você já conhecia alguma técnica de limpar vidro sem jogar água? Vou te mostrar que é possível, hein? E sem deixar manchado ou embaçado. Que, às vezes, a gente passa algumas coisas nos nossos vidros e fica tudo borrado, né? Cheio de borrado, de embaçado ali e não fica do jeito bom, né? Vou deixar o vidro transparente. Nem vai parecer que tem vidro ali. De tão limpo que ele vai ficar. Tão ansioso, né? Então, bora lá preparar essa dica. Pra preparar a misturinha potente, limpa vidros ali, ó, pra limpeza pesada, tá? Que, às vezes, o nosso vidro, ele não tá tão sujo. Ele só tá com uma poeirinha ali e uma poeirinha acolá. Uma passada de pano com uma misturinha de detergente com vinagre já resolve. Só que, às vezes, ele tá em estado crítico, como é o caso do meu. Tá engordurado, tá com mancha, tá com poeira, tá com sujeira, tá com tudo. Só não tá com limpeza, né? Então, a gente prepara essa misturinha aqui, que é pra uma limpeza mais pesada. Dos vidros, box, mesa de vidro, porta de vidro, o que vocês tiverem aí de vidro, vocês podem usar pra limpar essa misturinha, tá? Seja ele qual for, vidro canelado, vidro liso, vidro crespo, vidro áspero, qualquer. Porque tem nem muito de vidro, né? Nem tipo de... Olha, é vidro pra não acabar mais. Então, pode ser qualquer um também, tá? Vamos começar a preparar essa misturinha com os ingredientes aqui que a gente vai utilizar. Vamos utilizar, ó, isso aqui, ó, pó royal. O nosso querido, ele substitui o bicarbonato, caso você não tenha, tá? Porque, às vezes, a gente não tem um ingrediente e a gente utiliza outro, tá? Que pó royal, acho que todo mundo tem em casa. Você tem em sua casa? Nem que seja aí perdido, gente. Que hoje em dia tem bolo que nem precisa de bicarbonato, mas a gente compra mesmo assim, né? O bicho dura uma vida. Então, ó, pega aí pra usar na limpeza também. É fermento químico, tá? Eu chamo de pó royal, mas eu sei que pó royal é uma marca. E vai utilizar uma tampinha dele mesmo, tá? E vai colocar aqui dentro. Será que eu consigo pôr aqui dentro? Sem fazer sujeira? Não, já tô fazendo sujeira já. Minha especialidade, gente. Ô, ser humano atrapalhado. Onde que um negócio dessa largura vai caber num negocinho desse? Mas tá, eu vou completar mais um pouquinho, que eu derrubei bastante, tá? Mas você coloca uma tampinha. Agora a gente vai pôr um detergentezinho, né? Pra ajudar na remoção das sujeiras e manchas. 25ml só, tá? Não precisa ser muito detergente. E vamos colocar aqui dentro novamente. Tem alguém aqui que me assistindo que já foi diarista, faxineira, empregada doméstica? É uma profissão bem complicada. E essas bichinhas, pena na hora de limpar os vidros, hein? Que às vezes tem que limpar de apartamento. E a patroa é exigente. Quer que limpe do lado de dentro, do lado de fora. Assim, minuciosamente. E os vidros, é complicado limpar. Tanto pela altura, né? Tanto pela essa coisa, né? Qualquer coisinha embaça, qualquer coisinha mancha. E se é uma casa que tem criança, vidro não para sujo. Porque as crianças vão ver ali o que tá do outro lado do vidro. Coloca a mão, a mão suja, a boca, nariz. É complicado. Minha mãe detestava a casa que tinha muito vidro. O que é engraçado é que esse povo mais rico, eles gostam de colocar vidro na casa inteira, né? Mas limpar, eles não experimentam tentar limpar aquilo ali, não. Porque, olha, limpar vidro não é fácil, não. Qual parte da casa aí vocês acham muito difícil de limpar? Que é muito, muito difícil, mas você tem que limpar até que consideravelmente. Agora, o que que a gente vai pôr? Um óleo, gente. Isso daqui é pra criar uma película, né? Pra não sujar mais o vidro. Porque senão o vidro vai voltar a sujar e com muita facilidade. Você virou as costas, ele já tá sujo de novo. Então, bora colocar um pouquinho. Isso daqui é óleo corporal, tá? Mas se você tiver o óleo de peroba, pode usar o óleo de peroba também. Ou até mesmo óleo de cabelo, tá? Não se apegue a isso, não. A gente vai pôr 10ml só. É bem pouquinho mesmo, mistura. Vai espumar um pouco, tá? Mas lembrando que essa misturinha aqui, você não vai precisar jogar água no seu vidro de forma alguma. Já vai facilitar, né? Porque antes eu achava que só limpava se jogava água no vidro. Você vai pegar um rolinho de pintura, tá vendo o rolinho de pintura? Você vai enrolar o bombril aqui. Mas Paulo, isso daqui vai passar no vidro, não vai arranhar o vidro? Não, mulher. Calma, relaxa, tá? A gente vai fazer um negócio bem bonitinho pra não arranhar o vidro, né? Não pode. Aí você vai pôr o quê? Um pano. Um pano. O que que vai resolver? Colocar um pano no bombril. Gente, o bombril, ele vai dar mais aderência ali no pano. Vai dar mais firmeza pro pano. Porque o pano, sozinho assim, se tá com muita sujeira, não sai. Você pode passar o pano até cair os braços, que não sai, gente. Eu fiz um buraco aqui no pano, pra enfiar aqui, pra ficar mais fácil, né? Porque o bendito aqui não fica parado nunca. Não fica parado. E aí eu vou enrolar aqui no rolinho de pintura mesmo, tá? E pronto. Vou prender aqui com alguma coisinha e bora lá limpar o vidro. Então, gente, como vocês viram aí, ó. Amarrei com fio dental, tá? O pano no rolinho. Amarrei ali com fio dental. E agora, fiz a gambiarra do cabo, de vassoura. Rápido, fácil e prático. E aí agora é só passar no vidro. Espuma, coloca essa misturinha, né? É bom você usar um pano mesmo, porque o pano já absorve um pouco. E aí você não tem que se preocupar, tá espumando muito. Porque se você coloca numa buchinha, vai espalhar ainda mais espuma. O pano não, né? E aí você vai aplicando e vai passando. É muito fácil. Você limpa, assim, pelo lado de dentro, pelo lado de fora. Vai facilitar bastante a sua vida. Espero que vocês gostem aí. Testa aí na casa de vocês, né? E depois volte aqui e me fale o que vocês acharam. Nessa parte aqui, ó. Entre um vidro e outro, eu passo um cabide mesmo. Com um pano. Pra já limpar. Limpa também. Fácil, fácil, fácil. E depois, se eu quiser, eu só passo um pano seco. Só isso. Não precisa de forma alguma você cimentar aí de lavar, jogar água. Tira vários tipos de mancha mesmo, tá? Não tem nenhuma mancha que eu não tenha testado aqui. Que essa misturinha não tenha tirado. Quem diria, né? Pó royal no vidro. Limpa. E deixa brilhando. Minha voz vai falhar às vezes, tá gente? Ficar meio rouca, meio estranha. Ou simplesmente não vai aparecer. Porque ainda tô me recuperando, hein gente? Mas olha, é muito bom de usar essa misturinha. Porque no frio dá vontade de não limpar a casa. Mas a gente não tem muito bem essa opção, né? De não limpar. Queria eu que as donas de casa no inverno fizessem igual os ursos. Invernasse e não precisasse limpar nada, né? Mas não, a gente tem que limpar mesmo no frio. E essas misturinhas que não precisa enxaguar. Não precisa ficar mexendo muito com água. Facilita muito, né? No frio. Ai, nossa. Uma mão na roda. Porque mexer com água no calor é uma maravilha. Agora no frio, hein? Gostaram da dica? Deixa aqui nos comentários uma nota de 0 a 10. Que isso me ajuda bastante. E aí, meu povo. Gostaram dessa dica? Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, comenta aqui porque você não gostou. Se achou muito difícil. Se achou que é muita enrolação. Comenta aqui qualquer coisa que já vale a pena, tá? Só não pode deixar de comentar alguma coisa. Um grande abraço. Tchau!